Meus queridos amigos, é uma alegria muito grande poder estar pela primeira vez na cidade de Bicas, poder ter conhecido o Juiz de Fora, que eu ainda não conhecia, poder ter encontrado amigos tão queridos e tão dedicados, alguns que a gente acompanhava de longe, como o nosso querido Vinícius Lara, que eu já tinha tido a oportunidade de ver no YouTube, algumas postagens dele no Facebook, e ter conhecido a sua esposa Carol, toda a turma de amigos e trabalhadores, o João Paulo, conheci também o Luciano Binhoto, também o Ricardo, conheci Ana Carolina, filha dele, que está aqui também nos ajudando na filmagem, a Délia, o Nazir, tantos amigos que vieram prestigiar a Semana Espírita de Bicas. A gente fica muito feliz com a união das casas espíritas, na divulgação da doutrina a que devo a minha vida. Eu teria me suicidado se não tivesse conhecido a doutrina dos espíritos, quando eu era ateu, fui ateu durante 12 anos, e numa crise de depressão, numa quebra financeira, porque passou a empresa que minha família tinha, foi a luz do consolador da doutrina espírita, que nos manteve vivos e firmes, e restituíram a alegria e a vontade de viver. Para a gente expressar um pouquinho, a respeito da alegria que essa doutrina nos proporciona, e da alegria de poder estar entre amigos tão dedicados, a Rita Ladeira, e tantos outros companheiros daqui, o Juiz de Foro, o Armando Falcone, e toda a equipe da Fundação Espírita Allan Kardec, amanhã estaremos no Centro Espírita Fé e Caridade, enfim, encontrando e fraternizando com amigos tão dedicados, dessa terra tão abençoada, que é a nossa querida do Minas Gerais. Aliás, eu já sei porque Chico Xavier reencarnou em Minas, é porque aqui é bom demais só, aqui é muito bom, e a gente fica muito feliz de encontrar esse povo tão amigo, tão querido, tão dedicado, e que tem dado um serviço tão belo, e tão bonito, e importante, para a doutrina, que resgata o Evangelho de Jesus, em toda a sua beleza. Então nós vamos ler uma mensagem, é de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ela está no livro Roteiro, e também no livro Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. Ela se chama Evangelho e Alegria, e Emmanuel, então pelo nosso querido Chico, nos ensina. Grande injustiça comete, quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da marcura? Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, impregnou o horizonte cristão, de novo em sombrias, com certas etiquetas, do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda, alegria do céu, entre as sombras da terra. A vinda do mestre, é precedida, pela visitação dos anjos, Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece, sobre a chegada, do embaixador celestial, nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra, ao clarão, de inesperada estrela. Tratadores rústicos, pastores, são chamados, por emissário espiritual, repentinamente materializado, à frente deles, declarando-se, portador de notícias, de grande alegria, para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas, entoam cânticos na altura, glorificando o Criador, e exaltando a paz, e a boa vontade, entre os homens. Como a gente não sabe, como é que foram, essas vozes cristalinas, a gente vai colocar um, um clipe, que vocês encontram, no Youtube também, mas que vale a pena, adquirir o DVD, do grupo chamado, Celtic Woman, mulher celta, em inglês. e elas vão estar cantando, Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. Porque a música também é mensagem, de alegria, de contentamento. é um DualBERG, ao mesmo tempo, de algum momento, até o próximo episódio, açor de 410, a alegria dos homens, ouah, 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 Essa peça, ouah, ouvindo ele, Enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado em uma festa nupcial, no casamento, assinalando os júbilos, as alegrias da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouve-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados, tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos, entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças, acompanham-no, alegremente. O sermão da montanha, é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. No sermão da montanha, Jesus conseguiu trazer essa alegria, essa esperança para toda a humanidade. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofridores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde, é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofridor que se reconforta, constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do sol sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro. Com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual, na direção do século sem fim. Emmanuel, Francisco de Xavier, Evangelho e Alegria. Celtic Woman, Jesus e Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Agora já vai ficar até mais fácil falar sobre as bem-aventuranças. Nós tivemos durante toda a semana, amigos muito queridos, dedicados, comentando várias dessas bem-aventuranças. E nós hoje vamos ter a oportunidade de fazer um seminário com o tema Bem-aventurados, os puros de coração. No sermão da montanha, a gente lembra, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vamos ver, vamos fazer um pequeno estudo sobre esse assunto, para que a gente possa aprofundar as nossas reflexões. Bom, os nossos objetivos serão entender quem são os puros de coração, o que é ver a Deus, já que os puros de coração verão a Deus. A importância do pensamento, os fatores que interferem na questão do nosso pensamento, falar um pouquinho sobre esquecimento do passado, auto-obsessão, autoconhecimento. Se a gente puder avançar, a gente fala sobre auto-perdão e libertação. São 4h25 agora, eu acho que daqui para meia-noite, a gente consegue completar. A gente vai fazer um compacto, então, para poder abordar os principais temas. Aqui é a capa do Novo Testamento, do nosso querido Adoro Doutro Dias, mineiro, querido, que traduziu do grego, fazendo uma tradução literária, né? Está um pouquinho amarelado, mas eu acho que é o projetor que não está muito bem regulado. E vamos pegar alguns trechos do Sermão da Montanha. Vamos estudar um pouquinho, aquele momento inesquecível que Jesus sobe um monte e sentado sobre uma rocha, abre sua boca e fala para a multidão. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos invigiliarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Bom, então nesse pequeno trecho nós temos as bem-aventuranças. O sermão do monte continua, nós estamos no capítulo 5 de Mateus. E vamos primeiro a alguns detalhes. O que significa a palavra bem-aventurados, pessoal? Vocês já sabem? O que significa bem-aventurados? Felizes. Quem aqui já sabia que bem-aventurados significa felizes? Levante a mão por favor. Olha, somente 3,43% do grupo sabiam. O Nazir está incluso, né? Entre outros ali, o Vinícius não escutou, ele está ali dentro. Ele levantou a mão também. A gente vive repetindo o Sermão da Montanha e não sabe nem o que significa. Então, o estudioso da doutrina espírita, ele também tem que ter essa cautela de estudar a etimologia das palavras, o significado, o texto e o contexto. E quando a gente vai ao dicionário, está lá as bem-aventuranças, são as felicidades reservadas aos santos, aos anjos, aos espíritos puros, na expressão espírita. Então, a bem-aventurança significa felicidades. E olha como a mensagem de Jesus é extraordinária. Ele desce dos páramos celestes para nos trazer a boa nova, a boa notícia. E venho falar de felicidades. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E ele prossegue falando de felicidades. A mensagem do Evangelho é de alegria, é de esperança, é de renovação e de felicidade. Então, vejam, e tem um detalhe. O nosso orientador espiritual me perguntou, Nazareno, qual é a primeira bem-aventurança? É os pobres em espírito, ou pobres de espírito. O que significa pobres de espírito, pessoal? Os humildes. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec analisa e fala que os pobres em espírito são os humildes. São os pobres em orgulho. E por que ela é a primeira bem-aventurança? É porque a humildade é a chave para muitas virtudes. E como nós vamos falar hoje sobre bem-aventurados os puros de coração, nós vamos ter que falar sobre a humildade também. A humildade e a simplicidade vão ser os principais tópicos do nosso estudo. Então, é a chave para muitas virtudes. A humildade, porque a gente vai se colocar na condição de aprendiz. O orgulhoso, no sentido espírita da palavra, porque a gente também usa aqui no Brasil, sobretudo, a palavra para o orgulho, no significado de satisfação. Então, a gente ficar orgulhoso com o nosso filho que está indo bem na escola, a gente ter orgulho de ser brasileiro, de ser mineiro, não há nenhum problema com a satisfação e alegria. O orgulho, ele só é prejudicial quando ele se torna, então, algo de supervalorização de si mesmo em detrimento dos outros. Quando a gente acha que o nosso filho é melhor do que os outros crianças da escola, aí já tem alguma coisa equivocada. O orgulhoso, então, ele é o dono da verdade, ele se acha melhor, se acha superior, e o orgulho, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, é o pai de muitos vícios, a negação de quase todas as virtudes, a fonte de quase todos os males. O orgulho é o principal móvel, ou seja, motivo de quase todas as nossas ações. E por isso, Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Principal obstáculo à nossa evolução espiritual. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não enxerga os seus defeitos, ele não admite o que tem de errado nele. Está lá no Livro dos Médiuns, no item 228, esta obra extraordinária, publicada por Allan Kardec. Vai dizer que entre as imperfeições morais humanas, que são tantas outras portas abertas para a influência dos maus espíritos, aqui eles se utilizam com mais frequência, com mais facilidade, é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos reconhece, menos identifica em si mesma. Então é muito importante a gente estudar sobre o orgulho. E a humildade vem da palavra humus, que significa solo fértil, que está pronto para receber a semente e aprender, não é? Florescer e produzir muito fruto. Então, humildade vem dessa condição de abertura, e não da condição de dono da verdade. A pessoa humilde também, ela reconhece então que traz muitas imperfeições morais, como os espíritos nos mostram, que neste estágio evolutivo nós somos ainda muito atrapalhadinhos, não é? Somos crianças espiritualmente falando, não somos anjos ainda, estamos muito longe disso, e vamos nos equivocar. E pela doutrina da reencarnação, nós sabemos que ainda temos várias vidas anteriores, que muitas delas nós nos equivocamos. Prejudicamos nós semelhantes, então temos muitos reparos a realizar nesta vida, nas vidas vindouras. Então, humilde, ele sabe que tem muitos defeitos, que precisa se melhorar, e que precisa trabalhar no bem. Olha que maravilha. Pronto. Uma consciência dessa já é a porta para o reino dos céus. E a gente vai tendo essa humildade. E a humildade nos ajuda até a perdoar mais fácil o nosso semelhante. Quando alguém se equivoca, a gente reconhecendo que também trazemos muitos defeitos, lembra quando Emmanuel ensina a Chico Xavier, que nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Que se deixar a gente apronta, pessoal. Quando certa vez Chico está conversando com Emmanuel e ele pergunta o que é o criminoso, Emmanuel vai dizer que criminosos somos todos nós depois que somos descobertos. Ou seja, todos nós somos criminosos, apenas ninguém está sabendo, mas daqui a pouco alguém vai saber. Como a gente sabe que no reino dos céus nada ficará oculto, tudo fica revelado. Os nossos pensamentos, então, eles se projetam, eles formam imagens que a gente vai ver no nosso estudo de hoje também. Então, temos o orgulho, a humildade e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a simplicidade, está certo? Mas é importante a gente compreender isso. Nazareno, mas o orgulhoso não é quem se preocupa muito com a aparência pessoal? Não. Quem preocupa muito com a aparência pessoal é o vaidoso, né? A pessoa vaidosa, ela despende muitas horas do seu dia não é com a aparência pessoal, com salões de beleza, com as academias, etc. Nada contra isso, mas todo o excesso mostra que tem alguma coisa errada. Não é exatamente o orgulhoso, porque tem pessoas simples, por exemplo, lá no meu querido Ceará, eu fui conhecer a Academia Cearense de Letras e vi alguns poetas, alguns intelectuais, homens que estavam de bermudas, que estavam de camisetas, de chinelos, não é? E a gente imagina assim, ah, mas deve ser uma pessoa muito humilde lê do engano. Muitos materialistas, como eu já fui, com orgulho nas estrelas, ateus, não eram humildes. Então, não é ser rico, não é ser pobre, não é a vestimento, o reino de Deus não vem com a aparência exterior, que a gente vai saber se alguém é orgulhosa ou é humilde. Aliás, o nosso querido expostor Alberto Almeida, que ele é médico, ele é também psicoterapeuta, ele diz que quando alguém chega ao seu consultório, se a pessoa vem com a roupa toda amarrotada, o cabelo desgrenhado, descuidada, ele pensa consigo, essa pessoa não está bem, porque vestir-se adequadamente, se querer bem, é um sinal de equilíbrio, de bom senso. E Allan Kardec, nos ensina Camille Flammarion, era o bom senso encarnado. Quando a gente vê as roupas de Allan Kardec, as pinturas a óleo, que nós temos dele, está sempre bem vestido. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, médico, vereador, deputado-geral, empresário que foi, sempre bem vestido. Eurípides Barçanufo, o mineiro, da cidade de Sacramento, sempre com o terno de Casemira, sapatos bem polidos, e as moças da cidade, doidas para casar com aquele jovem, de uma inteligência, de um amor, e de uma capacidade, extraordinárias. Só que ele já era casado, com a dama pobreza. quando vemos o nosso querido Chico Xavier, que é o grande exemplo de humildade, para todos nós, Chico estava sempre de terno, de gravata, sempre se apresentando, da melhor maneira possível, não é? E quando ele vai usar, certa vez, a peruca, no filme, belíssimo, produzido, tem uma licença poética lá, não era vaidade, propriamente de Chico, ou se tinha, era muito pequena. E o Chico vai colocar a peruca, ele consulta Emmanuel a respeito. A humildade de Chico, sempre consultando o seu orientador espiritual. E Emmanuel vai dizer, Chico, você deve usar sim a peruca, você não tem o direito, de enfeiar o mundo. Olha! E a gente vai vê-lo então, usando a peruca, no pinga-fogo, na TV, aquela coisa, tão bonita, tão importante, e foi uma grande revolução, a simplicidade de Chico, a humildade, contando as suas dificuldades, suas mazelas, seus problemas, o seu medo, de viajar de avião. E aí a gente vai perceber, como ele encantou as pessoas. A humildade, vai ser também a chave, para a simpatia das pessoas. Se a gente também, quer ser mais simpático, a postura da humildade, também vai ajudar muito. Quando ao contrário, a gente é prepotente, não é presunçoso, quando a gente sabe mais do que os outros, se acha melhor do que o nosso semelhante, a gente acaba se afastando um pouquinho. Então, é importante conhecer, essa questão da humildade. A gente tem, um seminário somente, sobre o orgulho, e suas máscaras, e outro, só sobre autoconhecimento, e iluminação interior. Quando a gente passa dois dias, aprofundando, essa questão. E Nazarene, é vaidade. A vaidade, o primeiro significado, da Wikipédia, é aquela pessoa, que se preocupa muito, com aparência pessoal. O segundo significado, é aquela pessoa, que se preocupa muito, em agradar a todos. Essa pessoa, é vaidosa. E eu me reconheci, muito vaidoso. Porque eu tinha, muita vontade, de agradar a todas as pessoas. Eu sempre quis ser, entre aspas, bonzinho. Sempre, fazia tudo, que me pediam, mesmo, sem ter condições, de abraçar, todas as tarefas. acumulavam muitas pendências, porque não sabia dizer não. E Jesus de Nazaré, o mestre querido, nos ensinava, que o vosso dizer, seja, sim, sim, não, não. E a gente, não sabe dizer não, porque muitas vezes, não se ama, era o meu caso. Era sentimento de culpa, de outras vidas. Como eu não me amava, porque não me perdoava, eu queria, receber o amor das pessoas, e fazia tudo, para agradá-las. Quando uma pessoa, criticava uma palestra, alguma coisa, eu ficava sofrendo muito, com aquilo. Isso é, vaidade. Porque nem Jesus, conseguiu adorar a todos, não é? Mas eu pensava assim, não, o nome, pelo menos, Nazareno, eu já tenho, não é? Pode ser que eu consiga. Coitado do Nazareno, não é? Então, como é bonito, a gente ser diferente, e a gente se respeitar, e como, as pessoas diferentes, nos ajudam, nos estimulam, trazem pontos de vistas, experiências, que a gente não conhece, como eu aprendi, com o Vinícius e a Carol, a gente conversando no carro, ele falando da realidade, como é que são nos centros aqui, que ele frequenta, que ele participa, e eu falando, que eu participo, de uma casa espírita, que é uma, mega giga, outra, casa espírita. a comunhão espírita de Brasília, tem quatro mil e quinhentos alunos, pessoas frequentando os estudos, estudos tematizados, estudos aprofundados, estudos das obras de André Luiz, de sexualidade, de outros temas, cristianismo primitivo, e espiritismo, é uma verdadeira universidade, é diferente, de outros grupos pequenos, e a gente comentando as vantagens, e as de vantagens de cada um, e trocando experiências, olha como a gente aprende, a gente se enriquece, não é que um é melhor, cada um está cumprindo uma missão, atendendo um público específico, sendo multiplicadores, mas é bom que as casas espíritas, tenham sempre pequenos grupos, para que a gente ali, mantenha a fraternidade, crie os vínculos com os amigos, saiba o nome, possa perguntar, possa discutir, tirar as dúvidas, para não ficar somente sentado, escutando a palestra, que a gente possa participar, realmente, dos estudos, aprendendo muito mais, e aliás, os nossos irmãos psicoterapeutas, eu não tinha reparado, você que baixou aqui, eles dizem que a doença, sai pela boca, como é importante, quando a gente participa, quando a gente, não é, interage nos grupos, nos pequenos grupos, hoje a gente não vai ter muito espaço, para vocês interagirem, mas quem tiver dúvidas, pode fazer sua perguntinha, se as meninas conseguirem papel e caneta, vai ser joia, tá, e vocês fazem as perguntas, depois do intervalo, vocês trazem para mim, que a gente tenta responder, aquelas que eu der conta, que eu não sou, mas só perguntas fáceis, tá, por favor, mas as difíceis, vocês fazem também, que aí eu vou deixar, não é com Vinícius, vou deixar com Ricardo, vou deixar com Luciano, com a Rita, ela deve, essa turma toda, não é o Nazir, essa turma toda boa, que estuda muito mais do que a gente, tá certo, então é importante, primeiro, orgulho, humildade, vaidade, e a gente ter essa consciência, o problema não é ter o defeito, porque todos vamos ter defeitos, tem um psicólogo, espírita, chama Marlon Heigdal, ele é do Paraná, um expostor muito querido, esteve no Congresso Espírita de Goiás, agora, de 2016, e ele, em suas palestras, fala, todo palestrante, tem um pouquinho de exibicionismo, tem um pouquinho de estrelismo, tem um pouquinho de vaidade, mas é um defeito que a gente tem, quando a gente analisa, que bom que a gente está utilizando, esse defeito, para levar a mensagem de Jesus, porque se não tivesse, essa vaidade, esse defeitinho, quando é que a gente tem coragem, vir aqui a frente, falar, colocar a nossa opinião, se sujeitar às críticas, aos comentários, ter todo o esforço, de preparar o material, para não, não passava a chama, e aliás, como eu estou passando agora, o celular desligou, o computador aqui, ah, eu já sei, é o cabo de energia, ele está sem bateria, está dentro dessa pasta, da malinha pequena, eu vou precisar dele, e lá tem uma extensão elétrica também, para a gente conectar aqui na tomada, aí ele vai ressuscitar, não é? Que bom que deu tempo, da gente ver. Bom pessoal, então a gente compreendendo, essa questão, aí a gente reconhece, bom, então os espíritos, aproveitam essas pessoas, mais atrapalhadinhas, nessa área, e pegam a gente, para, vir a público, para fazer palestras, não há nenhum problema com isso, agora a gente precisa saber disso, e precisa trabalhar, essa questão, ter essa humildade, de saber que não vamos agradar a todos, e quando, eu gosto muito de fazer autoconhecimento, e um dia conversando com a minha psicoterapeuta, uma psicóloga, ela disse assim, Nazareno, você sabe do que você dá palestras? Aí eu achei que ela fosse falar, que era por causa da vaidade e tal, e ela disse, não, é porque você tem problema de autoestima, e você faz a palestra, como um mecanismo de compensação, é um mecanismo de defesa do ego, para que você receba o carinho das pessoas, os aplausos, não é, o amor das pessoas, já que você, não tem uma boa autoestima, olha, eu achando que era missionário de Jesus, o problema era a autoestima, que não estava legal, vejam que coisa curiosa, então, é importante que a gente conheça, essas nossas imperfeições, e trabalhe, e saiba, porque que a gente está fazendo, lembra que o orgulho, é o principal motivo, de quase todas as nossas ações, a gente acha que está fazendo, por caridade, mas muitas vezes, não é caridade, tem uns anjos da guarda, aqui com a gente, não estão queridos, a gente faz a palestra, muito mais tranquilo, quando tem essa equipe, maravilhosa, trabalhando, eu queria pedir, uma salva de palmas, para todos os voluntários, da semana espírita de becas, sem eles, nada disso estaria acontecendo, a gente faz a parte mais fácil, que é vir aqui, e fazer a palestra, então, quando a gente tem consciência, dessas questões, e avança, no autoconhecimento, na iluminação interior, tudo isso vai nos ajudando, e a gente vai identificando, porque que a gente está agindo, o nosso querido, André Luiz Peixinho, que é o atual presidente, da Federação Espírita da Bahia, ele, entrevistou um grupo, de 40 voluntários, e foi perguntar, para cada um deles, por que que eles faziam, trabalho social, e eles deram, as respostas tradicionais, que fora da caridade, não há salvação, que é importante, o amor ao próximo, etc, e ele quis saber, em particular, chamou cada um deles, em particular, e perguntou, mas por que outros motivos, você faz caridade? dos 40, 25 confessaram, que faziam caridade, com medo, de ir para o umbral, para, como se fosse, o purgatório, na visão espírita, já que não tem infernos, eternos, não é, não tem penas eternas, na doutrina espírita, Deus, é soberanamente justo, e bom, não tem ninguém mais justo, nem tem ninguém mais, misericordioso, que o nosso Pai Celestial, então, quando a gente se arrepende, a gente recebe a oportunidade, de reparar os nossos equívocos, de recomeçar, e aí, então, 25 com medo de ir para o umbral, dos outros 15, 14, confessaram, peixinho, olha, eu faço caridade também, é querendo ganhar bônus hora, porque eles leram, no livro nosso lar, que é naquela colônia, para aquela hora de serviço, corresponde uma remuneração, um crédito, que ele pode usar, para ajudar as pessoas, as famílias, ajudar a si mesmo, não é? Que está muito de acordo, com a cada um, segundo suas obras, como Jesus nos ensinou, e aí, não é? Eles estavam fazendo, para ganhar, um bom pacote, de bônus hora, chegar lá no mundo espiritual, numa boa condição, e um deles, o mais jovem, disse assim, peixinho, você sabe por que, que eu faço caridade também? É porque eu adoro, sair com meus amigos, na sexta-feira, a gente vai para os bares, e eu digo para eles, olha, você não sabe, para onde eu fui, domingo passado, nós subimos o morro tal, visitamos a favela qual, não é? Distribuímos tantas cestas básicas, ele fazia caridade, para contar vantagem, diante dos amigos, então, dos 40 voluntários, nenhum estava fazendo, pelo objetivo essencial, que seria o altruísmo, que seria, o amor ao próximo, a caridade, vejam como a gente, não se conhece, como o nosso coração, não é puro ainda, a gente, o nosso pensamento, não é, não é, exatamente, aquilo que nos move, há outros motivos, por trás, então, Nazareno, então, quer dizer, que é para a gente, parar o trabalho social, eu não falei isso, Emmanuel vai dizer, que nós devíamos fazer, tudo por amor, mas, enquanto não aprendemos, a fazer por amor, façamos, pelo dever, porque é só, é nossa obrigação, ajudar, os nossos semelhantes, então, vejam, como é que é, um outro passo, vamos começar fazendo, por obrigação, há pouco e pouco, a gente vai aprendendo, a fazer por amor, então, é importante, se autoconhecer, para a gente ter consciência, então, do que está por trás, dos nossos atos, não é, vamos ver, avançar um pouquinho mais, nos slides, o que é a pureza de coração? Bom, vocês lembram, que em Mateus 7, também, nós temos uma expressão de Jesus, porque vês tu, pois, o argueiro, não é, a farpa, o cisco, no olho do teu irmão, e não vês a trave, no teu olho, hipócritas, não é, retirai primeiro, a trave do vosso olho, e podereis ajudar, o vosso irmão, em outra passagem, em Mateus 6, 22 a 23, ele vai dizer, os olhos, são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos, forem bons, entre colchetes, eu acrescentei ali, sinceros, algumas traduções, dizem sinceros, não dizem bons, tá, dizem humildes, também, teu corpo, será pleno de luz, porém, se teus olhos, forem maus, ou maldoso, coloquei, esse outro significado, aqui, não é, todo teu corpo, estará em absoluta escuridão, por isso, se a luz, que está em ti, são trevas, quão grandes, serão essas trevas, então, Jesus está mostrando, que a nossa visão, não é, ilumina, a nossa vida, a visão, de compreender as pessoas, de como a gente enxerga as pessoas, vejam que Jesus, conseguiu ver qualidades, até numa serpente, numa cobra, vocês lembram, quando ele vai dizer assim, sedem mansos, como as pombas, mas prudentes, cautelosos, como as serpentes, e Hermínio Miranda, acho que é no Evangelho, o Gnóstico de Domé, ele comenta, que as serpentes, se não fosse o seu veneno, e muitas cobras, não tem veneno, elas seriam extremamente, indefesas, porque elas não tem braços, elas não tem pernas, elas não tem membros, elas tem que se arrastar, pelo sol, elas se locomovem, com dificuldade, e por isso, elas são extremamente, prudentes, elas não enxergam bem, não é, e elas calculam, muito bem, os seus movimentos, elas são extremamente, cautelosas, Jesus consegue ver qualidade, em uma cobra, um animal, que todo mundo detesta, e a gente não consegue ver, uma qualidade, no nosso irmão, então vejam, que esta luz, no olhar, é isso, é a gente ter essa, ter esses olhos, de ver, o que as pessoas, tem de bom, o que cada um, tem de bom, Joana de Angeles, vai dizer, que antes da gente, condenar alguém, os espíritos superiores, eles analisam, todos os pontos de vista, as várias encarnações, anteriores, daquele espírito, a sua trajetória, evolutiva, o ambiente, em que ele nasceu, a sua, não é, como é que era, o convívio social, os seus amigos, seus mestres, seus professores, os seus motivos, as suas mágoas, investigam, todos os pontos de vista, daquele espírito, antes de proceder, qualquer julgamento, e ela convida a gente, a fazer isso também, são tanto, tantas coisas a fazer, que a gente fica cansado, a gente desiste, de condenar a pessoa, quando a gente vê, que todos nós, temos defesa, não é, então esse olhar, bom, as pessoas boas, normalmente elas são ingênuas, por isso que Jesus, chama a atenção da gente, não é, olha, sedem mansos, como as pombas, mas, prudentes, cuidadosos, como as serpentes, e, e, e a gente vai ver, que as pessoas boas, elas, elas costumam ser enganadas, com facilidade, elas não enxergam a maldade, se você apresentar, um bandido, a outro bandido, ele reconhece na hora, já começa até a tramar, juntos, um próximo, assalto, se você apresentar, um malandro, para outro malandro, ele diz assim, eita, Nazarene, esse cara é malandro, ele sabe, ele sente, ele enxerga, muito facilmente, o que o outro tem, é a projeção, que a psicologia ensinou hoje, que Jesus há dois mil anos, já ensinava, que é o argueiro, que cobre o nosso, ou seja, ele já falava, da projeção, esse mecanismo também, de defesa do ego, que a gente usa, para poder, não é viver, com mais facilidade, a gente enxerga no outro, o que existe ainda, dentro de nós, então, a pureza, vai ser nesse sentido também, e vai ser a pureza, no sentido dos pensamentos, vai ser a pureza, no sentido da elevação, moral, daquele espírito, como é que ele se relaciona, com o seu semelhante, como é que ele, está diante dos outros, porque o verdadeiramente puro, ele sequer pensa, o mal, a gente vai ver aqui, no evangelho segundo o espiritismo, vamos avançar, bom, o que é verão a Deus? Veja que está no futuro, não é? Eles não veem ainda, os puros de coração, ou os limpos de coração, é a mesma coisa, eles verão, mas eles não veem ainda, eles verão um dia, para ver, o que é necessário, a gente fazer? não é necessário, a gente se aproximar, do objeto, que a gente quer enxergar, então, para ver a Deus, a gente tem que se aproximar, do nosso pai, como é que a gente se aproxima, de Deus, que é perfeito? Desenvolvendo a perfeição, não é? Então, através da evolução, a gente vai se aproximando do pai, então, a gente deve buscar, a lei do progresso, deve buscar, a melhoria, a cada dia, e para ver, é necessário, ter uma visão limpa, uma visão clara, e para ver o que é bom, é necessário, enxergar o bem, então, para a gente poder enxergar, o nosso pai, que é toda bondade, a gente precisa, a enxergar o bem, em toda parte, Jesus viu qualidades boas, até nas serpentes, lá no templo de Delfos, em 650 anos de Cristo, nós já temos a descrição, que, tornou, inclusive, Sócrates, muito conhecido, por divulgá-lo, ó homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses, e o universo, e a gente sabe, da importância do autoconhecimento, como está na questão, 909, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o meio prático, mais eficaz, de um homem, melhorar-se nesta vida, e de resistir, aos maus arrastamentos, e Santo Agostinho, em Espírito, lhe responde, um filósofo, da vossa antiguidade, já vô lhe disse, conhece-te, a ti mesmo, então, através, daquela revisão diária, e de várias outras ferramentas, que a gente pode utilizar, na psicologia, tem várias delas, no conhecimento, o sulfe, não é trazido, por Gurdjieff, ao ocidente, nós temos, o Enéagrama, nós temos, outras ferramentas, como o Péfor, de Eva Ferracos, podemos estudar, doenças, que ajudam a gente, a enxergar, questões, que estão no nosso psiquismo, como no livro, A Doença, como o Caminho, entre tantas outras questões, que a gente pode aprofundar, no autoconhecimento, pode usar várias técnicas, inclusive não espíritas, para a gente se conhecer melhor, porque isso vai ser muito bom, para o nosso crescimento espiritual, e para a gente, estar mais, protegido, das influências espirituais, e da chamada, também, tentação, porque também existe, tentação, na doutrina espírita, lá no gozo, dos bens terrestres, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, não é, mas porque Deus, colocou, a atração, no gozo, dos bens terrestres, não é, porque tem tanta coisa boa, comida, etc, não é, a gente fez um, almoço delicioso, lá em Juiz de Fora, não é, tinha 256, variedades, de comida diferente, não é, os meninos, levaram lá para comer, e aí, por que, que tem, tanto atrativo, e os Espíritos, respondem, que é para que o homem, cumpra melhor, a sua missão, então, a gente é interessado, em conquistar aquelas coisas, a gente vai trabalhar, vai se esforçar, vai se desenvolver intelectualmente, e, provavelmente, no futuro, moralmente também, e também, para testá-lo, por meio, da tentação, aí, Kardec interroga, e qual o objetivo, da tentação, qual o objetivo, da tentação, e os Espíritos, respondem, desenvolver-vos, a razão, que deve preservar-vos, dos excessos, então, a gente aprender, a ter mais equilíbrio, bom senso, não exagerar, porque a espírita, quase não fuma, quase não bebe, mas a gente come, que é uma beleza, não é verdade? Vocês vão ver, aqui no intervalo, vocês vão assistir, ali, uma sessão, de desmaterialização, da comida, o palestrante, tem que logo, se servir, que senão, fica sem comida, é verdade, já aconteceu comigo, já aconteceu, não é? Então, vejam, e é verdade, e Sandra Borba, uma expositora, muito querida, lá, ela na verdade, é piauiense, mas ela, moreja, no Rio Grande do Norte, ela vai dizer, que espírita come muito, porque aqui é um mundo, de provas, e de expiações, então, o espírita, vai ali, para perto da mesa, ele expia, o que é que tem? e prova, expia, aquilo outro, prova mais um pouquinho, é um mundo de provas, e expiações, ela brinca, essa expiação, é conhece, expiação, com x, que a gente utiliza, é diferente, expiação com x, significa o que? vocês lembram? Dicionário Wiles, diz que, expiação, significa, cumprimento de pena, como se a gente estivesse, num presídio, cumprindo uma sentença, vai dizer também, que é sinônimo, de purificação, e depuração, significados, mais adequados, para a doutrina espírita, mas vejam, que alguns espíritos, comparam a terra, a um presídio, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando falam, da perda prematura, de pessoas amadas, também no livro, seu inferno, vão dizer, que a terra, já é uma espécie, de purgatório, então, a gente não tem, nem que ter medo, de umbral, de purgatório, não, porque, nós já estamos, num purgatório, a terra já é uma espécie, só que, é um purgatório, tão maravilhoso, que a gente nem acredita, não é? Mas, estamos aqui, nos purificando, purgar, significa purificar, limpar, se houver tempo, a gente vai tirar o medo, de vocês irem para o umbral, vocês tem medo de ir para o umbral, ou não? Tem não? Ou é porque, já estão conformados, que vão? Às vezes, o problema é esse, não é? Vocês me lembrem, no final, para a gente perder, o medo de ir para o umbral, está certo? Quem perseverar, até o fim, quem ficar até o fim, no seminário, vai ser salvo, do medo de umbral, está bom? Vamos avançar, tem 256 slides, para a gente ver hoje, aqui, tá? Nós estamos ainda, nos dez primeiros, tem uma historinha, com Chico Xavier, e a revista, olha o que que era, alguém que é puro de coração, olha, a doçura, de Chico Xavier, um dia, um jovem, não é? Tentando, não é? Incomodá-lo, importuná-lo, ou prová-lo, Chico estava sentado, e o jovem, pega uma revista, de mulheres nuas, de mulheres despidas, e, coloca na frente, Chico Xavier, com as páginas abertas, onde havia uma moça, sem roupas, e qual é a atitude de Chico? Chico fica ali, surpreso, começa a folhear a revista, surpreso, quando ele termina, com muita tranquilidade, como todo bom mineiro, ele termina, fecha a revista, e devolve assim, é meu filho, tudo que Deus faz, é lindo, não é? Tudo que Deus faz, é lindo, olha como é que alguém, que está em paz, consigo mesmo, com as suas questões, e que não enxerga, a maldade, nas coisas, via as moças, e dizia, olha, como Deus é maravilhoso, como a criação, é belíssima, porque o nosso pai, é maravilhoso, já se fosse a gente, não, não é? o que é que é o pensado, a gente já fica preocupado, isso é vaidade, o que é que é o pensado da gente, não é? E aí a gente já ia ficar preocupado, porque a gente tem, muito medo, da rejeição das pessoas, muito medo, de não ser amado, a gente vai falar sobre isso, antes do intervalo, tá bom? Bom, vamos lá para o Evangelho, segundo o Espiritismo, essa é a capa, da tradução do Evandro, no Leto Bezerra, mas a gente vai utilizar, a do Guilhom Ribeiro, que é o que tinha em PDF, na internet, não é? Então, ele vai falar sobre, simplicidade e pureza de coração, o pecado por pensamento, o adultério, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, sobre os escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortaia, temos psicografias, não é? Que são instruções dos Espíritos, em cada capítulo, nós temos mensagens dos Espíritos, que Kardec organizou, falando sobre, deixai vir as minhas criancinhas, bem-aventurados os que têm fechado os olhos, não é? Bom, aí a gente trouxe aqui a citação, não vai dar tempo da gente ler toda, não é? mas ele repete, Mateus, e em seguida vai dizer, que apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, como seus discípulos afastassem, com palavras ásperas, as que lhe apresentavam, Jesus vendo isso, zangou-se, Nazareno, Jesus se zangava, zangava, pessoal, é, a energia agressiva, é algo útil, que temos dentro de nós, nós podemos fazer três coisas com a nossa energia agressiva, podemos agredir quem nos ofende, que nunca vale a pena, nós podemos engolir aquela mágoa, e vamos adoecer, vamos ter AVCs, infarto, não é? derrames, gastrite, esofagite, uma série dessas doenças, que muitas vezes são ressentimento mal digerido, ou podemos canalizar a energia agressiva para coisas positivas, para determinação, para garra, para coragem, então nós podemos utilizar a energia da raiva a nosso favor, nos dando força até de trabalho, dizem que Chico Xavier canalizava a sua energia agressiva para o trabalho no bem, então olha que coisa interessante, então Jesus tinha sim, energia agressiva, claro, precisa, um espírito precisa ter coragem, quando a gente fala que Jesus é o meigo, a rabi da Galileia, isso é parcialmente verdade, ele era meigo, com os pecadores, com as pessoas simples, com as pessoas humildes, aí ele era sempre generoso, diante da mulher adulta, o que é que ele fala? a mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram Senhor, pois eu também não te condeno, e ele podia, espírito puro, estava sem pecado, podia tirar a primeira pedra, pois eu também não te condeno, vá e de futuro, não tornes a pecar, ainda deu o de futuro para ela, não precisa ir para vir a santa do dia para a noite, olha e de futuro, faça um esforço, não volte ao seu pecado, enquanto que quando ele falava para os fariseus, para os doutores da lei, que eram os homens orgulhosos de sua época, eram os hipócritas, vocês sabem o que significa hipócrita? É fingido, é a pessoa que finge alguma coisa que ela não é, então a gente é muito hipócrita, é natural, a gente usa máscaras, personas, a gente precisa das máscaras, é necessário até para conviver, senão as pessoas não nos suportariam, se a gente agisse em público, como a gente dentro de casa, porque em público é, olá, como vai, com licença, muito obrigado, por favor, em casa é, sai, senta, levanta, bora, não é? É diferente, se a gente agisse assim em público, ninguém nos suportaria, então a gente tem que usar, mas vejam que essa máscara, nos impede de enxergar, os nossos defeitos, então tem que tomar cuidado com as máscaras, e o maior defeito, que Jesus criticou nos fariseus, foi o orgulho, e a hipocrisia, e ele era firme com aqueles homens, dizia, ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade, que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus, vão chegar primeiro do que vocês, porque sois semelhantes ao cachorro, que dorme na cocheira do gado, nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer, assim sois vós, nem entram no reino, nem deixam os outros entrar, essa passagem está no evangelho de Tomé, mas é muito parecido com os evangelhos gnósticos, os evangelhos sinóticos, desculpe, são muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, João é um pouquinho diferente, ele vai dizer também para eles, não é? Ai de vós, fariseus hipócritas, são semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro, os fariseus, os doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los, faze o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam, era só discurso, os fariseus, os doutores da lei, batem a porta do reino dos céus, no rosto das pessoas, mas eles próprios não entram, os fariseus, os doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados, nos ombros das pessoas, mas eles não levantam um dedo sequer, eles prescriviam centenas de rituais, são mais de 600, no judaísmo, para a pessoa ficar pura, para a pessoa ficar de acordo, com a lei judaica, e era só aparência exterior, gerava sentimento de culpa nas pessoas, as pessoas encarnavam, achando que não eram tão boas, quanto os doutores da lei, quanto os fariseus, que oravam nas praças públicas, de fichas de púrpura, tecendo longas orações, e dizendo, Senhor, obrigado, porque não sou como aquele pecador, mas aquele pecador, que bate a mão no peito, e diz, Senhor, perdoa-me, porque sou um pecador, aquele está assim, justificado, diante do meu Pai, então Jesus era firme com eles, porque eles geravam sentimento de culpa nas pessoas, as pessoas não cumpriam tantos rituais, desencarnavam sofrendo, quando iam com as suas doações, na época da Páscoa, quando Jesus está em Jerusalém, isso aconteceu só em Jerusalém, e só uma única vez, porque era Páscoa em Jerusalém, as pessoas vinham, de muito longe, porque todo judeu, tem que visitar Jerusalém, uma vez por ano, na época da Páscoa, ou das outras festas, tem outras festas, das tendas, etc, e, quando, eles se encontravam lá, a cidade ficava hiper lotada de pessoas, um, um pássaro, uma pomba, uma rolinha, que eles ofereciam em sacrifício, que custava, por exemplo, um real, na época da Páscoa, por causa da muita procura, e pouca oferta, custaria dez reais, por exemplo, um cabrito, um carneiro, etc, e as pessoas vinham de muito longe, com o dinheiro contado, para fazer o seu sacrifício, com um animalzinho, quando chegavam lá, tinha um sacerdote, para dizer, não, esse animalzinho não serve, ele não é puro, olha, ele tem um defeitinho aqui, olha, não pode servir para o sacrifício, agora, se você quiser, aqui no templo, nós temos animais, homologados, certificados pelos sacerdotes, você quer, quanto custa? Dez reais, a pessoa contava o dinheiro, não tinha, e ficava, sem poder, fazia expiação, fazer, a, a perdão dos seus defeitos, dos seus pecados, que o judeu acreditava, que sacrificando um animal, estava, quito diante da lei, então, eles, exploravam as pessoas, as pessoas vinham de longe, da Síria, da Indoméia, com moedas diferentes, chegavam lá, para fazer sua oferta, no templo, não, doutor, aqui não, só se recebe, a moeda corrente, aqui da região, do templo, e como é que eu faço? Olha, tem ali os cambistas, e um dólar, por exemplo, que, custava um real, não é? Ou, dois e pouquinho, na época da Páscoa, custava custando quanto? Quatro reais, cinco reais, um exemplo, não é? E as pessoas eram exploradas, o que Jesus faz? Vai com firmeza, com energia agressiva, diante daqueles homens, não machuca ninguém, mas derruba as mesas, tira os animais, com um chicote, um chicote apropriado, para afastar os animais, e vai dizer, minha casa de oração, será conhecida, por todas as nações, e fizeste delas, um covil de ladrões, covil é de, de feras, não é? Covil de raposas, então, não eram vendedores, eram, vendilhões do templo, eram, exploradores, especuladores, que estavam se aproveitando, da multidão, então, Jesus, tinha também, energia agressiva, e ele era muito firme, muito corajoso, enfrentava aqueles homens, mais poderosos, da sua época, alertando-os, a respeito, da hipocrisia, vai ser duro, com eles, em algumas passagens, raça de víboras, até quando, vos suportarei? Geração, incrédula, e pervertida, então, Jesus, chamava a nossa atenção, também, e isso, era amor, então, vejam que a gente, precisa conhecer, os dois discursos, completamente diferentes, de Jesus, quando ele falava, aos humildes, e quando ele falava, aos orgulhosos, aos hipócritos, que precisavam, de um remédio amargo, assim, e ali, a gente compreende, não é, porque, acontecia, então, nas outras sinagogas, ele não reclama disso, ele faz isso, na época da Páscoa, em Jerusalém, está certo? Isso provocou, muita, muita, muita raiva, nos fariseus, doutores da lei, que tentavam matá-lo, por causa disso, então, ele zangou-se, e lhes disse, as criancinhas, e não as impeçais, porquanto, o reino dos céus, é para aqueles, que se assemelham, digo-vos, em verdade, que aquele, que não receber o reino de Deus, como a criança, nele, não entrará, e depois de abraçar, abençoas, impondo-lhes as mãos, então, Jesus mostra, traz o símbolo, da criança, que nós sabemos, que uma criança, é um espírito, já, antigo, um espírito, velho, idoso, às vezes, mais do que a gente, adulto, mas, ali, durante aqueles, primeiros anos da infância, não é, a providência divina, coloca, todas as crianças, ficam lindas, já viram criança feia, não existe criança feia, toda criança assim pequena, tem aquele brilho nos olhos, aquela alegria, aquela jovialidade, não é, que encanta todos nós, para que os pais, amem os seus filhos, e lhe ministrem os cuidados necessários, só mais tarde, depois dos sete anos, quando a reencarnação, está se completando mais, como ensina Emmanuel, não é, nós vamos ter, então, a gente vai ver aquela criancinha, que era bem boazinha, e de repente, ela muda, nossa, esse menino era tão bozinho, agora parece que virou um cão, não é, vira um capetinho, é um menino, mas não é, é porque ele está se mostrando, como ele realmente é, como nós, atrapalhadinhos mesmo, mas, durante a infância, a gente sabe, que a criança, demonstra essa ingenuidade, essa bondade, aquela vontade de aprender, aquela simplicidade, aquela espontaneidade, que às vezes, a gente perde, não é, a espontaneidade, por conta de muitas regras, muitas convenções sociais, quando a doutrina espírita, é o evangelho, com toda a sua beleza, como é bonito, o trabalho também, da espontaneidade, então, sobretudo, nas casas maiores, a gente tem que tomar o cuidado, para não tolher também, a espontaneidade, o carinho das pessoas, não é, participei, ontem, de um evangelho lá, com Vinícius, e seus amigos, não é, como foi bom, as pessoas, muito tranquilas, não é, participando, a integração, com o mundo espiritual, ali, de maneira, tão simples, tão tranquila, como a gente conversa, com um amigo, não é, sem aquela coisa, que a gente faz, que espírito, parece que é coisa, do outro mundo, não é, não, são nossos amigos, nossos irmãos, não é verdade, então, olha, a pureza de coração, Kardec vai dizer, que ela é inseparável, da simplicidade, e da humildade, bom, da humildade, a gente já falou, um pouquinho, não é, e o que é simplicidade, Nazareno? Bom, simplicidade, é ser simples, complicar as coisas, como a gente complica, não, porque tem que fazer isso, tem que ser aquilo, não, a simplicidade, seja até na maneira de falar, veja que Jesus falava, de maneira fácil, que as pessoas podiam entender, ele utilizava coisas da época, falava para os pescadores, a respeito de peixe, de redes, para as donas de casa, falava sobre, não é, medidas de farinha, de trigo, falava para a dona de casa, não é, dracma, que caía, que ela estava varrendo, etc, falava-nos de maneira, que a gente entendesse, então é importante, que a gente tenha também, essa simplicidade, a Nazarene, por que que alguns livros do Chico, tem uma linguagem mais difícil, não é, por que que alguns livros do Divaldo, por exemplo, bom, ali nós sabemos que, naquela época mais antiga, mais recuada, se escrevia com mais esmero, com mais polidez, a literatura era muito prestigiada, e tinha aquela cultura tradicional, e os espíritos também, querendo demonstrar, não é, que não era uma doutrina assim, de pessoas ignorantes, pessoas bobas, escreve de maneira correta, bonita, quando a gente estuda, quando a gente participa desse trabalho, dessas leituras, a gente aprende, a gente enriquece o vocabulário, a gente cresce intelectualmente também, nas obras de Emmanuel, nos romances, que maravilha que é, mas atacaram o Chico Xavier, por causa disso, falavam que ele estava obsediado, quando ele psicografou a evolução em dois mundos, e hoje, quantos, quantos, quantos descobertas daquela época, hoje é que estão sendo confirmadas pela ciência, naquela obra que tinha que falar, de termos técnicos, termos apropriados, da ciência, da medicina, etc, da biologia, e uma vez, eu fui em Fortaleza, eu era médium de transporte, você sabe o que é médium de transporte, não é? Eu fui ajudar na federação, eu não sabia fazer nada, mas eu tinha um carro, aliás, era do meu pai, um carro bacana que ele tinha, e tal, aí eu, o presidente Nazário, você pode transportar os palestrantes? Eu posso, você pode deixar, e eu, então, eu transportava os palestrantes do aeroporto, até o hotel, do hotel para o centro de convenções, e de lá de volta, etc, era médium de transporte, fui trabalhar no congresso espírita, o quinto congresso da federação do Ceará, e fiquei feliz da vida, não era médium de transporte, e pude conhecer muitos desses palestrantes na intimidade, Divaldo Pereira Franco, que eu admirava muito, escutava todas as suas palestras, assistindo fitas em VHS, não havia DVD naquela época, não havia DVD naquela época, CDs, né, fitas, cassete também, e quando a gente vai conhecer Divaldo, ele com aquela simplicidade, com aquela doçura, com a alegria, com a jovialidade que lhe é característica, não é? E conversando comigo, ele disse assim, certa vez, Nazareno, jamais perca a simplicidade no seu falar, olha, então assim, cada um tem uma missão, ele ao contrário, tem aquele vocabulário diferente, rebuscado do tempo antigo, daqueles discursos memoráveis, de Newton Boechat, e tantos outros, não é? Que era como se falava antigamente, era bonito, e que atrai mais o público, o público de Divaldo gosta que ele fale daquela maneira, não é? Que ele fala para os multiplicadores, não é? Eu não, eu já sou um dos multiplicadores, e vou dissecando um pouquinho para aqueles que escutam as nossas palestras, que são um número infinitamente menor que a gente de Divaldo, então vejam, que cada um tem a sua missão, cada um está atingindo um público diferente, e como o Divaldo conta uma história, como ele, eles disseram assim, olha, Divaldo pinta um quadro melhor do que um artista, um pintor, ele narrando os detalhes daquele quadro, e é verdade, como é bonito, não é? Então a gente saber o que é, agora, aquela complexidade, fazer tudo difícil, tudo é complicado, tudo é cheio de protocolo, aí a gente já tem que ter essa cautela, que está fugindo um pouquinho da gente, não é? A gente está saindo da nossa espontaneidade, e adotando essas máscaras, esses padrões sociais, que temos que ter cautela, não é? Claro, temos que agir conforme a ocasião, a gente vai falar, numa assembleia legislativa, numa câmara de deputados, tem um protocolo, tem todo o ritual, só pode entrar se tiver de terno e gravata, senão não pode nem sequer entrar, tem algumas regras que a gente tem que obedecer, não é verdade? Não é um problema quanto a isso, não. Então a simplicidade, a sinceridade, é o contrário da hipocrisia, não é? A gente não ter esse fingimento, é ser sincero, quando fala simplicidade também, como nós vimos ali na mensagem, não é? A respeito da simplicidade também, pode ser traduzida por sinceridade, ou por humildade, não é? Ser simples, ser humilde, naquele mesmo trecho que nós comentamos aqui, não é? Aqui ó, se os teus olhos foram bons, na verdade é humildes, ou sinceros, depende da tradução, essa aqui é a tradução, do João Ferreira de Almeida, com uma pequena adaptaçãozinha que eu fiz, tá? E a gente vai compreendendo então, e a hipocrisia, esse fingimento, é querer ser algo que a gente não é, e que a gente sofre, isso é orgulho, isso é fruto também da vaidade, então a gente ter essa cautela, de não ser hipócrita, os Espíritos nos convidam, vivem como vivem os homens, do vosso tempo, não precisa querer ser, super homem, antes do tempo não, aí tem um pecado por pensamento, adultério, não é? Vejam que adultério aí não significa só, o adultério propriamente não, mas dos erros, dos equívocos, não é? Como Jesus fala aqui nessa outra frase, eu vou ter que correr, e ele vai dizer aqui, Kardec, aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal, Nazareno, mas quando eu vejo uma moça bonita, eu tenho desejo, atração física, é natural, pessoal, é natural, é do instinto de conservação, é da nossa natureza, nós estamos encarnados, tem os instintos, tem os hormônios, se a gente não olhar para uma pessoa, que a gente considere bonita, e não sentir atração física, tem alguma coisa errada com a gente, agora uma coisa, você sentir atração, achar bela, e outra coisa, você já planejar, trair, o marido daquela pessoa, não é? Trair, a esposa daquele rapaz, com ele, aí sim, você já está, indo para uma questão diferente, vai para uma ação, por conta daquela, daquela patologia nossa, muitas vezes, que é carência, que é vários problemas, que nós trazemos também, não é? Então, ter o pensamento, a rigor, como fruto do instinto, de conservação, é natural, aliás, Chico brincava, ele dizia assim, olha Emmanuel, fica falando essas coisas, mas é porque ele está, desencarnado, mas ele vai reencarnar, como dizem, que de fato, teria reencarnado, por volta do ano 2000, em São Paulo, não é? E diz que vai trabalhar, na era da educação, não é? Talvez, como professor, e o salário, salário, não é? E aí, que é para evoluir mais, para evoluir mais, não é? E aí, ele diz assim, é, mas Emmanuel vai reencarnar, e eu quero ver, se quando ele estiver reencarnado, ele vai dar conta, de fazer tudo o que ele prega, tudo o que ele fala, não é? Porque é muito complicado, estar encarnado, não é? O próprio Cristo nos diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, está encarnado, realmente, é complicadinho para a gente, a gente tem que ter consciência disso também, não é? Mas vamos, claro, tentar cada vez mais, evoluir, não é? Nessas questões, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, não é? Jesus explica que eles estavam trocando uma tradição, em vez de cuidar do pai e da mãe, estavam fazendo sacrifícios, em nome do pai, em nome da mãe, e sequer estavam ajudando mais os pais, Jesus está falando, vocês estão violando o mandamento, por conta da vossa dureza, não é? Das vossas tradições, e aí fala, não é? Bem profetizou, não é? Isaías quando vai dizer, hipócritas, não é? Bem profetizou, Isaías quando disse, esse povo me honra com os lábios, mas conserva de mim, longe de mim o coração, e é em vão que me honram, ensinando máximas, e ordenações humanas, não é? E aí vai explicar, que não é o que entra na boca do homem, que o torna impuro, nós vamos ver isso aqui mais a frente, foi muito duro, vejam que ele criticava, as práticas exteriores, aqueles rituais, que os judeus achando que praticando os rituais, estavam quites diante da lei, estava tudo certo, não é? Buscando a salvação pelas práticas exteriores, isso ele vai mostrar que está equivocado, como a gente vê que algumas religiões pregam isso, não, para se salvar tem que aceitar Jesus, para se salvar tem que se batizar, tem que fazer isso, não há práticas exteriores, não é verdade? Vocês sabem como é que é a salvação no espiritismo? deixa eu procurar aqui a salvação no espiritismo, tem um momento em que Jesus, está lá, está no livro, mensagem, no capítulo 15 do Evangelho segundo o espiritismo, vai cadê, será que eu passei? passei, não, está aqui, está aqui, lá tem uma pergunta, o que deve fazer o espírito para ser salvo? Vocês lembram? Ele vai dizer que no final dos tempos, o filho do homem retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, passará à esquerda, os bodes e à direita as ovelhas, e estabelece o único critério, não é? de quem vai ser separado, para a esquerda ou para a direita, que nós entendemos que é o que? é a terra que não é final dos tempos, é final do ciclo de uma época, de uma era, ciclo de expiação e provas, para um novo ciclo, a nova época de regeneração, onde os espíritos realmente atrasados, não terão mais autorização de reencarnar, só reencarnarão os mais ou menos bons, e a terra não vai se tornar um mundo muito melhor, nós já estamos adentrando nesta época, não é de um mundo de regeneração, desde a publicação da obra, dos espíritos, nós já temos a informação, os tempos são chegados, dizem ele no livro A Gênese de Allan Kardec, não dizemos mais, os tempos estão por vir, não, não estão próximos, são chegados, já estamos em transição planetária, desde aquela época, e aí, ele estabelece o único critério, como é que a gente sabe, quem vai passar à esquerda, e quem vai passar à sua direita? Qual o único critério que ele estabelece, para se salvar? Tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e tu me vestiste, eu estive preso ou enfermo, e tu foste me visitar, estive sem abrigo, e tu me acolheste, Jesus faz da caridade o único critério, para saber quem vai salvar, então não é, ser espírita, ser católico, aceitar Jesus, ser batizado, não, é fazer o que ele pediu, é ser bom, é estar lutando, contra o vício mais radical, como ensina o livro dos espíritos, na questão 913, o egoísmo, é o vício principal, é o mais enraizado, que nós trazemos, então, ter essa cautela com o egoísmo, vamos avançar, então a salvação, por meio das práticas exteriores, e toda religião, que não torna melhor o homem, não alcança o seu objetivo, não bastam, se tem as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter, a pureza, do coração, ensina o codificador, e a gente então, vai ter a questão do pensamento, fotografia e telegrafia, do pensamento, Kardec, em obras postas, nos ensina, que a gente, me dualiza o fluido cósmico, que existem criações mentais, que demonstram, o que pensamos, não é, então, o assassino, já projeta, aquele planejamento, como se fossem imagens, e os espíritos, tem acesso àquela informação, não é, no reino de Deus, nada ficará oculto, e como aqueles nossos pensamentos, influenciam a nossa coletividade, Kardec vai dizer, que se nós soubéssemos, como é importante, o nosso pensamento, como é influenciar o planeta, nós seríamos, muito mais cuidadosos, então, muito cuidado, nessa época, de pessimismo, generalizado, de crise, que crise o Brasil, sempre teve várias, não é, vamos pensar positivo, vamos levar o bom ânimo, a alegria, a esperança, para que as pessoas, não cometam suicídios, não diminua ainda mais, os empregos, a produção, etc, está certo? Ter esse cuidado, no livro, nos domínios da mediunidade, mostra, inclusive, que tem as formas, pensamento, que nós criamos, com o nosso poder mental, não é, uma mulher casada, enxerga, não é, cria um forma, pensamento, da amante, que está traindo-a, com seu marido, não é, na sua própria casa, André Luiz, vai compreender isso, a própria colônia espiritual, nosso lar, é criada por, pensamentos, espíritos superiores, e no livro, pensamento e vontade, Ernesto Buzano, vai dizer, que os pensamentos, assumem formas, segundo alguns sensitivos, da meta psíquica, de preocupação, são filamentos espirais, como naquelas, revistas em quadrinhos, os gibis, eles não fazem aquele desenhozinho, quando a gente está preocupado, não é, então, mesma coisa, de ódio, são projetos, são dardos mentais, raivas, são pensamentos, se assemelham, a sapicos de lama, pardacenta, de cobiça e inveja, são como garras, envolvendo o objeto de desejo, a pessoa desejada, já os pensamentos de amor e paz, assumem formas extremamente belas, e expressivas, nos ensina, então, Ernesto Buzano, então, a gente vai ter toda a importância do pensamento, não é, já sabemos, que não, como nós, como Jesus nos fala, não está escrito, vós sois Deus, está lá no Salmo 82, vós sois Deus, e filhos do Altíssimo, todos vós, e a gente vai saber toda a importância do pensamento, a gente tem uma palestra só sobre o poder do pensamento, da vontade e da fé, que são esses slides que a gente começou a comentar, não vai dar tempo da gente aprofundar muito, mas a gente vai avançar depois do segundo módulo. Vamos só falar um pouquinho sobre a questão do puro de coração, já vimos aqui, que nós temos um problema mais sério, que é, a gente não saber o que está nos movendo, e Allan Kardec, lá no livro A Gênese, vai nos dizer, que existe uma principal causa das nossas imperfeições morais, tem um motivo que gera as nossas imperfeições morais, parece que a gente fica tentando esconder, tentando, não é, camuflar, quem sabe que qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Vamos lá para a gente ir para o intervalo, para as provas e expiações, não é? Quem lembra qual que é? O livro A Gênese é a obra básica, leitura obrigatória, leitura não, estudo obrigatório, veja como a gente precisa aprofundar sempre os nossos estudos, lá no livro A Gênese, no capítulo 3, ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais, é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie, Kardec não se aprofunda nesse tema, o livro é de 1868, Kardec retorna ao mundo espiritual em 1869, e o nosso orientador espiritual diz, Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, temos a sede, temos, não é, o sono, temos o instinto da sexualidade, o instinto maternal, o instinto da agressividade, mas nós temos um instinto muito útil, mas muito perigoso, que se chama medo, o medo ele é muito útil pessoal, ele impede da gente fazer coisas perigosas, mas, ele em excesso vai trazer muitas imperfeições morais para a gente, como a gente tem muito medo de passar fome, passar privações, porque já tivemos invernos prolongados, períodos de seca, etc, de guerra, nós aprendemos a acumular bens, tesouros, e ficamos desenvolvendo cada vez mais o egoísmo, e como os psicólogos dizem que depois do medo da morte, o segundo maior medo do ser humano, é o medo da rejeição dos pais, e como nossos pais gostam de pessoas bem sucedidas financeiramente, a gente vai fazer tudo para ganhar dinheiro, vamos envolver ainda mais a avareza, o egoísmo, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, vamos furtar, roubar, sonegar, corromper, para receber o dinheiro, para ter o aplauso dos pais, e da sociedade, porque a gente tem medo, de não ser amado, de não ser aceito, ciúme é amor? Não, ciúme é problema de autoestima, e a pessoa tem medo de perder aquela pessoa que ama, a inveja, não é aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela ameaça para a nossa autoestima, elas fazem achar que a gente não é tão bonito, por exemplo, quando a gente vê aquelas modelos, aquelas atrizes de Hollywood, aquelas mulheres lindas, com cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são ricas, são belas, são jovens, são talentosas, elas são ameaça para a gente, porque elas fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente está gordinho, porque para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é verdade? É concorrência desleal com a gente, a fulana está usando drogas, o marido dela está traindo, a gente começa a falar mal, por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce, a Divaldo tem esse defeito, porque parece que a gente cresceu, aí a gente vai também gerar, além da inveja, a maledicência, fruto do medo, lá no livro Nosso Lar, quando a segunda grande guerra mundial está sendo anunciada, os espíritos se reúnem, e vão dizer, André Luiz, agora vamos estar sobre o medo, sobre o terror, e um dia a humanidade vai saber a importância, de estudarmos sobre essa matéria, está lá, em um livro dos espíritos, Kardec pergunta, por que, tão comumente, os maus é que predominam, por que o mundo está assim, cheio de problemas? A gente pode explicar, e os espíritos superiores respondem, pela fraqueza dos bons, os bons são tímidos, a palavra tímida em francês, é a mesma palavra para covarde, timidez é defeito, não é virtude, o tímido é orgulhoso, tem medo de colocar a sua opinião, porque tem medo das críticas, não sabe lidar com as críticas, e aí, não é, a gente vai ter o medo, vamos ser omissos, vamos ser covardes, vamos ser coniventes com o mal, mas, quando os bons quiserem, eles dominarão, dizem os espíritos superiores, mas nós somos tímidos, nós temos ansiedade, o que é ansiedade pessoal? Quem que já teve gastrite, esofagite, alguma dessas itens da vida, levante a mão por favor, além do palestrante, quando eu levanto a mão, o pessoal fica mais solidário, levanta também, eu já percebi isso, o que é ansiedade? Não é o medo do futuro, do que pode acontecer, e normalmente não acontece, mais de 90% das nossas preocupações, não acontecem, e a gente lembra de um livro dos espíritos, falando que existe uma programação reencarnatória, que nós, antes de reencarnarmos, nós vimos as provas, que nós iríamos passar aqui na terra, e nós as aceitamos, e nisto, lhes consiste o livre-arbítrio, ensina a questão 258, de um livro dos espíritos, nós tivemos o livre-arbítrio, antes de reencarnar, a gente sabia, olha, eu quero passar por uma depressão, bipolar, quero passar por uma quebra financeira, porque eu sei que isso vai ser o único remédio amargo assim, mas para curar a gigantesca cegueira espiritual, do meu orgulho, da minha vaidade intelectual, eu certamente pedi, e agradeço a migra depressão, e a migra quebra financeira que nós passávamos, então vejam, que a gente tem uma programação, então tudo que nos acontece, a gente já combinou, aquilo que é mais importante, essa é a regra, há exceções, há reencarnações automáticas, mas essa é a regra, e como Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, tudo que nos acontece, meus amigos, é para o nosso bem, tudo, até o que aparentemente é mal, Chico dizia que o mal, na verdade é um bem, que mais tarde a gente vai reconhecer, de tudo dá graças, porque tudo concorre, para o bem daqueles que amam o Senhor, nos ensina a pau, então, tudo é para o nosso bem, e Jesus também já nos ensinava, não se vendem dois passarinhos, por um asse, por um real, pois eu vos digo em verdade, que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso Pai, que está nos céus, não tem mais, pois, porque valeis mais, do que muitos pássaros, homens de pouca fé, até os cabelos de vossas cabeças, estão todos contados, no meu caso, e do Ricardo ali, está até mais fácil de contar, a gente não tem muito, cabeleira farta, está fartando o cabelo, então existe uma programação, a gente não tem, tem o livre-arbítrio, mas tem um determinismo, tem uma regra, tem uma estrada, que a gente já programou aqui, antes de reencarnar, então, a gente pode ficar muito tranquilo, não precisamos ter ansiedade, estresse, síndrome do pânico, não precisamos disso, e aí a gente compreende, então, medo por trás de tudo isso, medo do futuro, não é, medo vai estar por trás da fraude dos médiuns, da mistificação, uma série de outros problemas, não é, no livro, como falar em público, sem desencarnar de medo, não é, Geraldo Campetti, sobrinho, vice-presidente da Federação Estudor Brasileira, tem um capítulo só sobre o medo, para vocês virem várias obras espiritas, falando sobre o medo, então, Nazareno compreendia muito bem, olha, eu quero ter, não é, é, ser melhor, convencer esse medo, porque eu quero ser menos orgulhoso, menos vaidoso, que é medo de desagradar os outros, não é, quero ser menos invejoso, mais caridoso, mais trabalhador, menos ciumento, menos ansioso, menos maledicente, menos invejoso, menos omisso, denuncioso, etc, avarinto, como é que a gente faz, para combater o medo pessoal, qual o melhor remédio contra o medo? É, a coragem seria a falta do medo, não é, ou a diminuição do medo, qual o melhor remédio, para a gente, diminuir o medo? A fé, a fé, a mãe de muitas virtudes, ensina o evangelho segundo o Espírito, e fé inabalável, é somente aquela, que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade, como ensinam nos Kardec, Nazareno compreende perfeitamente, o problema, é que a minha fé, é menor do que um grão de mostarda, como é que a gente faz, para fortalecer a fé pessoal? Hã? Como é que a gente faz, para fortalecer a fé? Jesus também nos diz, ele vai dizer, não é essa frase não, ele vai dizer assim, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, então, é o conhecimento das leis, que rege o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, que a doutrina espírita, explica como ninguém, ele não falou, conhecereis a Bíblia, conhecereis a Torá, conhecereis o Evangelho, a Boa Nova, não, ele falou, conhecereis a verdade, é para buscar a verdade, é na ciência, na filosofia, na religião, na doutrina espírita, e o autoconhecimento, que é o meu prático, mais eficaz, de um homem melhorar, assim nesta vida, de resistir aos maus arrastamentos, e a, aprender a ter o coração puro, através do autoconhecimento, a gente vai poder separar, olha, isso aqui, é da minha vaidade, isso aqui, é do meu problema de autoestima, isso aqui, é o meu problema disso, e a gente vai poder enxergar, o meu coração, então, a importância do conhecimento, por isso que, todas as casas espíritas sérias, além das palestras, que também são estudo, tem os grupos de estudo, para a gente aprofundar, para a gente tirar as dúvidas, para poder conversar, não é, interagir, e criar laços de amor, entre os nossos, não é, entre os nossos amigos, que frequentam a casa espírita, a importância do estudo, como nos convida Jesus, não é, antes de ir para o intervalo, vou colocar um pequeno vídeo, quando a gente achar Nazareno, está difícil, não é, combater, o, os maus pensamentos, está difícil combater, todas essas nossas imperfeições, como é que a gente faz? Se puderem apagar as luzes, pode ser que melhorem um pouquinho, tem esse vídeo no Youtube, o rapaz chama-se Tony Melendez, O violão é especial para mim, este era do meu pai, e tomei emprestado dele, para brincar no começo, mas foi algo que me levou, a poder fazer música, se chama, não me diga que não podes, eu sou Tony Melendez, nasci na Nicarágua, porém, vivi quase toda a minha vida, nos Estados Unidos, sou cantor, e guitarrista, vim para os Estados Unidos, porque era um menino, sem braços, a medicina da Nicarágua, não era tão avançada, e o remédio, talidomida, foi dado para minha mãe, quando ela estava grávida de mim, e me deixou assim, nasci assim, sem os braços, quando pequeno, não entendia que não tinha os braços, mas logo as crianças gritavam, quando me viam, olha, o menino sem braços, e eu me doía, doía muito o coração, doía muito, quando jovem, eu aprendia a fazer tudo com os pés, e eu queria ajudar a mim mesmo, e ajudar as pessoas, e a minha família, tenho dois irmãos, meu irmão trabalha comigo, meu pai já moveu, mas, mamãe ainda é viva, o pai e minha mãe, se sacrificaram muito, para criar seus filhos, meu pai deixou o seu país, para cuidar de mim, e dizia, você tem que tratar-se, e eu sempre sonhava, eu sempre sonhava em casar, mas as jovens, se assustavam, e dizia, como um rapaz, sem os braços, porém, um dia, eu conheci uma jovem, belíssima, chama-se Leia, é a minha esposa, desejávamos uma família, e como não podíamos ter filhos, tivemos que adotar, fomos a El Salvador, e adotamos uma menina, e na Nicarágua, adotamos um menino, a música, sempre esteve, no nosso íntimo, desde pequenino, eu já cantava, e papai tocava violão, e mamãe cantava, e sou certo, que recebi, esse talento, esse dom, e que eu sempre queria, ser normal, para tocar violão também, e na hora de violão, era diferente, eu praticava, seis a sete horas, com a música, começou a fluir, fluir, como música, de verdade, seis a sete horas, por dia, ele treinava, com os pés, Deus me deu força, de vontade, Deus me deu a minha família, Deus me deu a música, com a música, eu me sinto bem, conectado, meu Deus, isso me ajudou a receber, e eu cantava, de coração, algumas pessoas, me perguntavam, Tony, por que, se tem-se tão inteiro, e eu respondo, porque tem essas coisas, porque tem a minha vida, porque tem a minha família, família preciosa, porque tem um coração feliz, que quer cantar, quer dançar, e quer viver a vida, e eu agradeço, meu Deus, porque me fez assim, e aos olhos de Deus, eu sou inteiro, eu sou inteiro, aos olhos de Deus, e em ti, confiarei, e ele vai se apresentar, ao Papa João Paulo II, em 1987, Tony Melendez, e ele vai se apresentar, Tony Melendez, A CIDADE NO BRASIL Deus está sempre na minha vida Nesse momento é como se Ele dissesse Tony, você tem que trabalhar Tem que cantar, tem que me ajudar Tem que ser meus pés e também minhas mãos Viajar E cantar pelo mundo Eu digo a uma pessoa como você Tens os braços, as pernas Tens tudo, tem tudo E dizem, não posso Não consigo Pode sim, você pode Dizem-me, Tony, você É um milagre E eu sempre digo Quando batem as mãos Quando batem as mãos Quando levantam as mãos Quando levantam as mãos Isso, isso para mim é um milagre Por favor, não me digam que não pode Não me digam que não pode Porque podem sim Fazer muito E muito mais Levantem-se e digam Eu quero, eu posso Eu vou mover-te para a frente Eu vou mover-te para a frente Tem um mundo intímido que está só esperando Você dizer sim Você é meu Deus Quando nosso próprio mestre Quando nosso próprio mestre vem nos dizer Não está escrito Então, eu vou mover-te para a frente Então, eu vou mover-te para a frente